Música 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 Allí tenéis paponeros, eh Sí, hay sitio allí Sí, hombre, idas para allá y ahí tienes para poneros bien Sí, Pito no han hecho la enclada Pito Sí, exacto ¿Preferís? Hombre, ¿qué parece? ¿Qué te la digo? Pablo, ¿qué te la digo? ¿Eh? Trabajte un poco de la cámara You know how to do it No lo quiero Yo no quiero My bro Música 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 O que é o destino me trajo aqui a esta terra Onde seus quesos son algo sem igual E é necessário que suene uma guitarra Para cantar de um corrido a la pera Hoje sei que devo cantar com toda a alma Para essa gente que é um louco A esta vez está chegando, se canta lá A esta vez está chegando, se canta lá A esta vez está chegando, se canta lá E course sei que devo cantar com toda a alma E course sei que devo cantar com toda a alma Para cantar com toda a alma É o carinho do velho, é o carinho do velho É o carinho do velho, é o carinho do velho É o carinho do velho, é o carinho do velho É o carinho do velho, é o carinho do velho É o carinho do velho, é o carinho do velho, é o carinho do velho É o carinho do velho, é o carinho do velho, é o carinho do velho Obrigado. Obrigado.